Ei, gente, boa tarde! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BG de Casa em Casa. 18 de dezembro é dia do museólogo e hoje nós vamos conhecer os bastidores dos museus e descobrir as histórias e as pesquisas por trás de acervos e exposições que guardam tantas preciosidades. Vem com a gente, o BG está no ar! O Brasil tem mais de 3 mil museus. Só em Minas Gerais são 437 distribuídos por todo o Estado. A maioria fica na região central. Quando a gente visita um deles, se encanta com peças raras, arqueológicas e também contemporâneas. Mas será que os visitantes imaginam o trabalho que dá descobrir aqueles objetos e estudá-los com tanto cuidado e organizar os acervos artísticos, históricos, científicos e culturais para serem exibidos ao público? Esse é um pouco do trabalho fascinante desenvolvido pelos museólogos e suas equipes. Uma tarefa multidisciplinar que estuda as relações da sociedade com o seu patrimônio. E hoje eu converso com dois guardiões de acervos muito importantes para a nossa história. O professor Henrique Prokowicz, que é curador da coleção de invertebrados do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, e a Sandra Farias, que é antropóloga e diretora do Museu do Diamante. Sejam muito bem-vindos! Obrigada! Obrigado e boa tarde! Boa tarde para todo mundo! Gente, quando a gente está no museu e vê aquelas peças maravilhosas e tão raras, eu creio que pouca gente pensa no trabalho que dá colocar aquela virtude em exposição. Conta para a gente um pouquinho desses bastidores. Como é que vocês conseguem ter acesso a essas peças, estudá-las e colocá-las bonitinhas para a gente poder contemplar? Bem, no Museu do Diamante, a gente tem uma situação de um acervo que foi adquirido quando de sua inauguração. Ele foi inaugurado em 12 de abril de 1954. Então, a grande parte desse acervo foi obtido de um antiquário aqui de Diamantina, o seu Antônio Coimbra. E esse lote foi negociado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi constituído o que é o maior contingente de bens musealizados que a gente tem no museu. Mas aí, quando a gente recebe esse acervo, o que a gente faz? A gente procura conhecer que acervo é esse. A gente vai identificá-lo, saber um pouco de sua história, tentar identificar qual que é, que tipo que é, qual foi o autor, ou quem foi o dono, como é que ele foi feito, que material que ele é constituído. Então, a gente faz uma documentação museológica, a gente faz um registro dele. Então, isso é a primeira coisa que a gente faz. E, ao longo do tempo, a gente tem que também trabalhar com esse acervo, quer seja através de pesquisas para a gente fazer as nossas ações educativas, culturais, mostras de curta, média, longa duração, quer seja a gente fazer também as nossas atividades educativas. Então, quando a gente vai fazer uma oficina, a gente também volta ao nosso acervo. E uma outra atividade que a gente faz com o nosso acervo é a atividade de conservação. Então, a gente tem que fazer uma higienização desse acervo, a gente tem que guardá-lo, a gente tem reservas técnicas que não são vistas pelo público. Então, o público geralmente vê, no caso do Museu do Diamante, a mostra de longa duração e algumas mostras temporárias que a gente faz. Mas, assim, existe uma parte do acervo que não é de acesso livre ao público, acesso mais a pesquisadores, pessoal que trabalha com conservação e tal, que ficam nas chamadas reservas técnicas. No caso do Henrique, eu creio que dá um trabalho bem grande, porque vocês vão buscar lá na pré-história, né? A gente, a minha introdução vai ser justamente essa, porque museus, eles vão desde museus de carros até museus históricos, né? E o nosso museu da PUC Minas, ele é um museu de ciências naturais. Então, está tudo ancorado na fauna, na flora, no ambiente físico. E o histórico do nosso museu, ele se inicia com a história de um pesquisador, que é o Castor Cartelli, um paleontólogo que ainda trabalha conosco, que construiu uma das maiores coleções que a gente tem de mamíferos do Pleistoceno, de fósseis das Américas. Então, ele tem muita importância por isso. E essa iniciativa dele foi se desdobrando e outras coleções científicas foram surgindo. Então, a gente tem uma coleção que se chama de herpetologia, que são filhos de répteis, sapos, lagartos, cobras. A gente tem a coleção que eu trabalho, que é principalmente de insetos, de acordo com a expertise de cada pesquisador, com a especialização de cada pesquisador. Então, a gente vai a campo para fazer essas coleções. Muitas dessas coleções vêm de projetos de pesquisa, financiados por órgãos federais, por órgãos estaduais, onde a gente tem uma pergunta científica que está sendo feita e o resultado desse trabalho vai ser publicado em algum lugar. E, paralelamente a isso, uma coleção vai sendo feita. Essa coleção documenta a nossa fauna e a nossa flora local. Muitas vezes a gente sai de Minas Gerais também, mas, essencialmente, de Minas Gerais, essa fauna e flora vai sendo documentada. No caso dos museus de ciências, a gente tem uma coisa a mais acontecendo hoje no Brasil, que a legislação obriga, que é bem interessante, que quando existe um processo de licenciamento ambiental, a gente vai fazer um levantamento da diversidade naquele local para fazer um relatório de impacto ambiental. Quer dizer, vamos construir uma hidrelétrica. Antes disso, vão os pesquisadores fazer suas colegas. E, obrigatoriamente, pela lei, eles têm que depositar essas coleções do licenciamento ambiental em museus de ciências naturais. Então, a boa parte do nosso acervo vem desse processo de licenciamento ambiental, onde consultores em Minas Gerais inteiros estão fazendo coletas e depositando lá com a gente. Então, é uma boa coisa da nossa legislação. Uma outra coisa que dá muita importância às coleções científicas é a gente ter uma coisa que se chama holótipo. Quando a gente descreve uma espécie nova, que a ciência ainda não conhece, alguns exemplares têm que ser depositados em museus. Então, a gente chama esse de holótipo ou série-tipo, vários organismos, e isso vai dando valor às coleções. Na nossa coleção de paleontologia, por exemplo, do Museu de Ciências Naturais, nós temos vários holótipos que foram descritos durante a carreira do professor Cartelli. Todas as coleções têm, mas ele é mais antigo e com uma coleção maior do que todas as outras no museu. E são profissionais de vários campos que trabalham com vocês nesses museus, não são? Para a gente trabalhar numa instituição museológica, a gente não precisa apenas do museu. É peça importante, é peça-chave no museu, mas a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Porque o trabalho com as coleções, ele envolve, por exemplo, no caso do Museu Diamante, que é um museu histórico. Então, tem a questão da história, que é um componente importante, tem a conservação, igual você disse, tem a museologia, que é essa contribuição. Eu mesmo, como antropóloga, também trabalho, porque cada disciplina que faz parte do museu, ela vai dando a sua contribuição para a pesquisa e para a divulgação desse acervo. Então, é uma equipe multidisciplinar que todos os museus devem ter. O mesmo no nosso Museu de Ciências Naturais. Apesar de eu ter reforçado esse lado científico, a gente tem uma parte muito forte de exposições, que inclusive tem uma partezinha histórica, contando a vida de um pesquisador que viveu aqui em Lagoa Santa, o Lund. Então, a gente tem arquitetos, museólogos, pessoas que trabalham na reserva técnica, fazendo a manutenção dessas exposições. Então, é uma equipe muito grande e multidisciplinar. E como são peças muito raras, muito preciosas para o estudo, para o conhecimento da gente, já aconteceu algum acidente ou incidente nos lugares onde vocês trabalham? Quando isso acontece, quais as providências a serem tomadas? Eu não tenho, Daniela, esse é um caso sobrenatural para contar, mas a gente pode dizer o seguinte, que um dos espetáculos mais interessantes que a gente tem no nosso planeta é o próprio espetáculo da vida. E andando lá no nosso museu, nos andares do nosso museu, você vai passar por o período dos dinossauros, vai passar por o período dos grandes mamíferos que a gente tinha aqui na América do Sul, que eram preguiças que tinham até 3 metros de altura. Então, acho que o fantástico está na própria natureza. A gente não tem nada de muito sobrenatural para contar. A gente passou por um episódio muito triste, há uns anos atrás, que foi um incêndio, mas nós conseguimos renascer das cinzas. O museu está todo reconstruído, mais bonito do que era antes, mais moderno do que era antes. Não que ele tenha vindo para o bem, um incêndio, mas a gente conseguiu, através de uma catástrofe, continuarmos sendo um dos bons museus de ciências aqui que a gente tem no Brasil. E agora, em plena pandemia, grande parte dos museus estão fechados, alguns com visitações virtuais, e acreditem, foi aberto um museu novo durante a pandemia. Se chama Museu do Isolamento. O Museu do Isolamento é o primeiro museu digital do Brasil, é um espaço de memória que tem como principal objetivo ajudar pequenos artistas a terem mais voz e a terem visibilidade frente ao mundo da arte e à sociedade de forma geral. Basicamente, o Museu do Isolamento surgiu no período decorrente do vírus Covid-19, período de quarentena, de isolamento social, como uma tentativa minha de entender quais eram as produções artísticas, nas artes visuais, que estavam sendo produzidas ao redor do Brasil inteiro. Então, se antes da pandemia já era difícil a gente conseguir enxergar a voz de brasileiros que viviam de forma isolada, porque o isolamento... Quando a gente fala de museu do isolamento, a gente não fala só de isolamento decorrente do vírus Covid-19, mas a gente fala também do isolamento econômico, do isolamento cultural, do isolamento regional que muitas pessoas vivenciam no Brasil, né? Quando esse isolamento já existia antes do período do vírus, em um momento de isolamento social do Brasil inteiro, essa visibilidade era ainda mais agravada. Então, o Museu do Isolamento, ele buscou justamente escutar essas pessoas, escutar essas muitas vozes e ecoar essas muitas vozes, né? Fica aí o convite para todos vocês visitarem nossa exposição, né? Nosso acervo, que não tem barreiras, não tem limites, não tem fronteiras. Ele está lá para ser acessado por qualquer brasileiro, por qualquer pessoa, quando e aonde vocês quiserem. Interessante, né? Então, no próximo bloco, a gente vai saber como que os museus estão se organizando para manter as visitas virtuais e até mesmo presenciais em plena pandemia. Não saia daí! No dia do museólogo, o Brasil das Gerais convidou dois curadores de acervos muito importantes para a história de Minas Gerais. E eles estão comigo aqui hoje, o professor Henrique Poprock e a Sandra Taria. E eu queria saber de vocês como que vocês estão fazendo agora com a pandemia para a visitação aos museus. Está sendo possível fazer a visitação virtual? Bem, no caso do Museu do Diamante, né? Em março, a gente entrou em teletrabalho, né? E as visitações, o atendimento ao público presencial foram suspensas. E, a partir daí, a gente teve que se reinventar. Se reinventar nas redes sociais, né? E, então, a gente começou, né? Um trabalho. A gente estava, às vésperas de fazer o aniversário do museu, a gente estava se programando para ter a banda tocando na frente do museu, né? Aquela atividade que a gente sempre faz todo ano. Mas aí, a gente teve que cancelar isso tudo. E começamos, então, a trabalhar nas redes sociais, né? Trabalhar o nosso acervo, né? A partir das redes que a gente tinha, do nosso site, né? Então, a gente começou a fazer atividades, não só mostras temporárias. A gente fez bastante mostras temporárias com o nosso acervo, trabalhando junto com artistas aqui de Diamantina, né? Mostrando o trabalho deles e esse diálogo com o nosso acervo. E a gente também fez muitas atividades de reforço à questão do isolamento social, utilizando o nosso acervo, né? Então, a gente colocava uma máscara numa santa, falava assim, olha, tem que usar máscara. A gente colocava assim, ah, tá difícil e tal, mas tem que ensinar as crianças a estudar. E colocava Santana, mestra, com a Nossa Senhora, né? Então, a gente fez várias atividades assim, é. A gente fez uma que foi muito interessante, fazia... Fizemos um sarau poético, fizemos... Cine no Museu. Então, foram várias atividades, além de mostras temporárias que a gente apresentou. E a gente tem uma ferramenta muito interessante, né? De uma plataforma para o acervo, que é o Tainacan, né? Então, com o Tainacan, que é essa plataforma que o Ibram possui, que está aberta a todos os museus, a gente tem o nosso acervo, né? As imagens do nosso acervo lá. Então, a gente conseguiu trabalhar, né? Com essas imagens e fazer as nossas atividades todas durante esses nove meses que a gente tem trabalhado. Então, a gente fez muita coisa, muita coisa. Eu acho que foi muito bacana essa interação que a gente... O público, ele conseguiu acompanhar a gente. Foi muito legal essa interação que a gente está tendo com eles. E qual que é o endereço na internet para a gente visitar? Do museu. A gente tem Instagram, né? Que é arroba Museu do Diamante. O Facebook também é a mesma coisa. A gente tem um canal no YouTube, Museu do Diamante. A gente tem o site www.museudodiamante.museus.gov.br. E a gente tem... O que mais? Tem o Tainacan, que aí tem que... Eu não sei de qual, mas... Olhando no Google lá, Tainacan, P-A-I-N, Tainacan com C-A, consegue acessar todo o nosso acervo, está lá disponível e tal. E mesmo no site, você consegue ter uma retrospectiva de todas as mostras que a gente já fez. Estão lá. É interessante como que a pandemia nos fez fazer coisas que a gente projetava e que dizia que eram importantes, mas a gente ficava sempre no mesmo lugar e não invadia as redes sociais, né? Então, com a gente aconteceu algo parecido, porque uma das primeiras iniciativas, quando a pandemia começou, veio do Minas Faça Ciência, que é uma iniciativa que vem da FAPEMIG, né? E o grupo de jornalistas e pesquisadores do Minas Faça Ciência nos propôs de fazer o Museu 360 Graus. Então, no site do Minas Faça Ciência, nós temos uma visita virtual ao Museu de Ciências Naturais, através dessa parceria, que você pode percorrer todos os ambientes e existe uma narrativa que vai acompanhando esse percorrer dos ambientes. Então, a visita virtual que a gente projetava há muitos anos, ela acabou acontecendo a toque de caixa quando a pandemia veio. Agora, existe uma parte que é um pouco triste da história, é que o nosso museu é essencialmente visitado, claro que a gente tem visitas espontâneas, muitas, mas ele é essencialmente visitado por excursões de escolas, de ensino fundamental e médio. Então, a gente se alegra muito quando chega no museu, porque a gente tem centenas de crianças pelo museu, maravilhadas com a exposição, maravilhadas com o acervo científico e com a fala dos nossos monitores. Os nossos monitores são todos estudantes da PUC. E isso realmente foi interrompido, foi nos tirado de uma maneira muito abrupta e não tem nada que cure. A gente está se preparando com todos os protocolos para que quando as aulas sejam retomadas nas escolas, as visitas também possam ser retomadas de forma segura. Então, o museu já está todo sinalizado, de percursos. Houve várias reuniões onde essa equipe do museu foi construindo esse protocolo junto com profissionais de saúde para que ficasse seguro, mas a gente ainda está aguardando que as coisas desenvolvam para que visitas possam acontecer. Esse tour em 360 é muito interessante e o governo de Minas também fez isso. Tem o site Minas 360, que a gente tem até imagens para mostrar, que dá para visitar vários museus de Minas Gerais, daqui de Belo Horizonte, do interior, e percorrendo todo o interior do museu, vendo as peças, entendendo um pouco, com visitas guiadas. E isso também é fascinante. Claro que o presencial é o melhor, mas vamos nos resguardar por enquanto para que daqui a pouco a gente possa aproveitar da melhor maneira. Eu acho que é importante a gente se manter aberto para o público, que infelizmente nesse momento só tem a telinha do computador para interagir com as questões culturais. são as lives e essas ações que a gente tem feito por aí. E fica a dica para os professores e professoras explorarem melhor as redes sociais para convidar seus alunos a continuarem visitando os museus e fazendo trabalhos a partir disso. Professor Henrique e Sandra, muito obrigada pela participação de vocês. Nossa entrevista está chegando ao final e eu gostaria muito que vocês deixassem um recado e um convite aí para a gente continuar frequentando os museus de vocês e para que eles continuem abertos, porque isso é muito importante. E saiba nosso público aqui de Diamantina, presencial, a gente está contando os dias para poder recebê-los de volta. É muito importante essa presença do público. É uma coisa interessante que eu me lembrei agora, é que essa ausência do público é sentida até mesmo pelos objetos. É sério, o fato de ter pessoas circulando no museu, ele cria um microclima tal no Museu do Diamante, é que a gente teve que ter um trabalho ainda mais minucioso com relação à conservação dos objetos. A gente teve que abrir e colocar eles para tomar um ar maior, porque o microclima mudou. Não tem as pessoas transitando ali. Então, até os objetos musealizados estão com saudade do público e a gente espera em breve estar recebendo todos aqui. Com a mesma atenção que a gente sempre recebe, a equipe do Museu do Diamante está ansiosa por esse reencontro. Bom, eu queria lembrar a todos que os museus só existem por causa do apoio que a gente tem da sociedade. A sociedade nos valoriza, então a gente continua a existir. Então, o recado para os nossos governantes é que a manutenção desses editais que fomentam os museus, que fazem com que a gente tenha aquisição de novos acervos, as melhorias das nossas instalações são muito importantes de continuar, assim como os likes de vocês lá nas nossas redes sociais, no Instagram e etc., que também dão valor para o nosso trabalho. Então, é muito importante o apoio da sociedade como um todo para que o nosso trabalho continue. vocês vão encontrar o nosso museu lá no campus do Coração Eucarístico, da PUC, na Avenida Dom José Gaspar, 290, e para nos achar no Instagram, no Facebook, etc., apenas o Museu PUC Minas, vocês vão nos achar em todas as mídias aí que quiserem, que utilizarem. Professor Henrique e Sandra, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Brasil das Gerais, obrigada a todos pela companhia, e quem está assistindo, se ficou com vontade de dar um rolê pelos museus, está aí o site Minas360, para poder visitar sem o menor risco de vontade. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para vocês, segunda-feira estamos de volta às 5h30 da tarde. Tchau! Tchau! Tchau!